Olá, sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas Cursos Online e também do Espaço Campus Cursos Presenciais em Brasília e agora nós vamos começar a fazer uma série de questões comentadas com intuito de ajudar os candidatos ao concurso do TRE de São Paulo. O tão aguardado edital até que enfim foi publicado e já com edital na praça, já sabendo os tópicos que vão cair, sabendo a banca, nós temos que se preparar com um grande conteúdo, tá bom? A Fundação Carlos Chagas, gente, ela é uma banca, vamos dizer assim, difícil, ela não é uma banca muito simples. Se você não estudar, você vai se dar mal, tá? E a parte de informática, posso afirmar para vocês que ela veio muito grande, né? Veio com noções de hardware, noções de software, né? Veio com sistemas operacionais Windows, Linux, então veio realmente um edital bem grande. Então a gente tem que estudar com, vamos dizer assim, com um material de qualidade, né? E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós vamos ter uma série de questões de informática até o dia da sua prova, tá? Vou ajudar vocês com essas questões comentadas, inseridas de forma gratuita aqui no, vamos dizer assim, no canal do Estúdio Aulas e também no meu canal pessoal, Léo Matos, tá bom, professor Léo Matos? Beleza? Então nós vamos começar comentando uma questão de hardware, então eu vou comentar aí, eu creio que eu devo fazer uns 14 vídeos aí até a prova, né? Porque eu vou comentar uma questão de cada tópico do teu edital, então nós vamos começar com a matéria de hardware, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha da FCC de hardware, beleza? Vamos lá! Vamos começar aqui no Informática para Passar, o oferecimento é o Estúdio Aulas e o apoio é o curso Espaço Campus presencial em Brasília. Em São Paulo ainda não temos Espaço Campus, mas quem sabe um dia, né? O objetivo é expandir mesmo, vamos lá! Veja bem, gente, questões comentadas, Fundação Carlos Chagas, TRE de São Paulo 2016 e a questão que eu separei é do TRE, tá bom, do Sergipe aí, beleza? Nós vamos fazer uma questão comentada sobre hardware. Ele fala aqui sobre memória volátil que dá suporte ao processador. Vamos pegar um pouco desse conteúdo, vamos lá! Veja bem, gente, quando a gente fala da estrutura básica do computador, nós temos a estrutura seguinte. Nós temos um processador, que é o que a gente chama de CPU. O processador, ele é o componente responsável, vamos lá, responsável por executar os programas. Então a responsabilidade dele é executar, por executar os programas e comandos. Programas e comandos. Essa é a função do nosso processador, executar os programas e os comandos. Só que o processador, para executar os programas, você tem que abrir os programas, você tem que dar o comando. Então os programas e os comandos ficam armazenados num dispositivo que a gente conhece como HD. Ou seja, os programas que vocês vão executar ficam armazenados de forma permanente no HD. Então aqui no HD ficam armazenados os programas. Armazena os programas de forma permanente. De forma permanente. Então os programas ficam aqui armazenados no HD de forma permanente. Beleza? E quando você executa o programa, vamos dizer que você executou o Word. O HD envia as instruções não diretamente para o processador. O HD envia as instruções para uma memória chamada de memória principal. A memória principal é constituída de vários chips de memória RAM, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então veja bem, quando eu dei dois cliques no programa, o HD enviou as instruções do programa. Ele enviou as instruções do programa para a memória principal. Ele enviou as instruções para cá, para a memória principal. Então as instruções vêm para a memória principal, constituída de chips de memória RAM. Então essa memória principal, RAM, ela tem qual responsabilidade? Armazenar, ela armazena os programas também. Os programas de forma temporária. Temporária. Enquanto o HD armazena os programas de forma permanente, a memória principal RAM armazena os programas de forma temporária. Ou seja, no momento em que eles estão sendo executados. No momento em que eles estão sendo executados. Aí o processador, gente, tem a seguinte responsabilidade. O processador tem a responsabilidade de buscar a instrução na memória principal e levar para o seu núcleo e executar a instrução. É como eu falei, o processador tem a responsabilidade de executar os programas. E os programas e comandos estão armazenados temporariamente na memória principal RAM. A memória principal RAM armazena os programas no momento da sua execução. Ou seja, de forma temporária. Quando você fechar o programa, sai da RAM e continua no HD. Executou no HD, vai para a memória principal. Fechou na memória principal, continua no HD. Então, você tem que lembrar que os programas ficam armazenados de forma permanente. Os seus arquivos ficam armazenados de forma permanente no HD do teu computador, no disco rígido. E quando tu executa, o programa vai para a memória principal RAM para ser executado pelo processador. O processador executa o programa que está na memória principal RAM. Então, o HD armazena de forma permanente. E a memória RAM armazena o programa no momento de sua execução de forma temporária. Vamos a algumas características dessa memória. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a memória principal é constituída de chips de memória RAM. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais, porque a memória principal é dividida em duas. Tem a principal RAM e tem a principal ROM. Nós estamos, nesse momento, falando da principal RAM, que é a memória principal constituída de vários chips de memória RAM. Então, veja bem. Essa aqui é a memória principal RAM. Veja aqui que tem vários chips. Chip aqui, chip aqui, chip aqui. E aí vai, olha o tanto de chip. E esses chips aqui são chips de memória RAM. São chips de memória RAM. Esses chips de memória RAM, eles têm a seguinte característica. Esse chip de memória RAM, ele é volátil. O que é ser volátil? Volátil, gente, é depender de energia para manter os dados armazenados. Então, ser volátil é depender de energia para manter os dados armazenados. Isso quer dizer que essa memória aqui armazena dados, mas mantém somente enquanto ele está sendo energizado. Desligou o computador, por exemplo, ele apaga o que está aí. Então, ele é volátil, só mantém os dados enquanto está sendo energizado. Depende de energia elétrica para manter os dados armazenados. Essa memória, ela é uma memória de armazenamento temporário. Então, ela é uma memória temporária, como eu falei para vocês. Armazena os programas de forma temporária. Depois que você fecha o programa, sai da memória RAM. Outra característica dessa memória aqui é que ela é de acesso aleatório. O acesso aos dados dessa memória é randômico, aleatório. Gravou, pode acessar a hora que quiser, de qualquer posição, a qualquer momento. Ela não é de acesso sequencial, ela é de acesso aleatório. Por exemplo, se os dados são armazenados nela, vamos imaginar aqui, vamos imaginar que armazenou esses dados nela. Não precisa o acesso ser sequencial, não precisa ser assim. Sequência. O acesso é aleatório, o acesso é assim. Se você quiser pegar o 4, o 4 já é solicitado e lido diretamente, sem passar por uma sequência. O acesso é aleatório, o acesso é randômico. E essa memória, ela é uma memória que permite leitura e escrita, barra escrita. Isso quer dizer que é uma memória que você permite gravar nela, ler, modificar, alterar. É uma memória de leitura e escrita, permite leituras e gravações, modificações no seu conteúdo. Então essas são as características importantes. Vamos passar por cima de novo. É volátil, depende de energia para manter os dados armazenados. Temporária, armazena os programas de forma temporária, ou seja, somente no momento da sua execução. Acesso aleatório, quer dizer que a leitura e a gravação é feita de qualquer posição a qualquer momento, sem seguir uma sequência. Permite leitura e escrita, quer dizer que permite gravar, ler, modificar, excluir e alterar. Essas são as características dessa memória, que é chamada de memória principal RAM, que usa chip de memória RAM para armazenamento dos programas no momento da sua execução. Voltando lá. Por isso, gente, pelo fato dessa memória ser volátil, depender de energia para manter os dados armazenados, é que quando vocês estão digitando um texto, o texto está entrando na memória principal RAM. E você tem que fazer o quê? Você tem que salvar o arquivo. Quando você vai salvar o arquivo, você está salvando em uma memória não volátil, em uma memória que não depende de energia para manter os dados armazenados. Ou seja, você salva no HD, que não depende de energia para manter os dados armazenados. Você salva no pendrive. Por isso, você tem que salvar. Porque se você manter o texto na memória principal RAM, quando desligar o computador, ela apaga aquele texto. Então, por isso, a gente tem que salvar os arquivos. Mas, professor, teve uma vez que eu digitei um texto, estou digitando o texto e acabou a energia. Aí eu falei, cara, perdi meu texto. Aí, quando eu abri o Word, estava o texto lá. Gente, é porque o Word é muito esperto. O Word salva cópias de recuperação, salva cópias de segurança. O Word vai salvando se tu não salva. Só que ele não salva tudo. Ele vai salvando, salvando. Se por acaso você digitou o texto e faltou um pedaço salvar, você vai perder aquele pedaço. Então, quando o Word salva, ele não salva na RAM, porque se salvar na RAM, vai apagar. Ele salva no disco rígido uma cópia de segurança para depois ir lá e recuperação, uma cópia de recuperação. Mas o que você tem que lembrar? Que a memória principal RAM é constituída de chips de memória RAM que são voláteis, temporários, acesso aleatório, leitura e escrita. Leitura e escrita, tem que lembrar disso. E essa memória principal RAM desempenha qual papel fundamental no nosso computador? Auxilia o processador. O processador busca os programas na memória principal RAM. Então, ela trabalha junto com o processador. A memória principal RAM armazena os programas no momento da sua execução e, por isso, é influente na velocidade do computador. Quando as pessoas chegam na tua casa e falam assim, aumenta a memória, aumenta a memória, aumenta a memória para melhorar a velocidade do computador. É essa memória. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Aqui está a nossa placa-mãe. A nossa placa-mãe é essa placa que vocês estão vendo aí e o cara está colocando um pente de memória principal RAM. Esse pente de memória principal RAM aqui, esse é um pente de memória principal RAM. Olha os chips de RAM aqui, os chips de memória RAM. E o cara está encaixando aqui. Perceba que se tiver um espaço para mais uma, se você coloca mais um pente dessa memória, melhora o desempenho do seu computador, porque quanto mais memória RAM, mais rápido. E esse aqui, gente, é um outro chip que não é encaixado pelo usuário, porque esse aqui é encaixado, está vendo? Tem o encaixe. Esse aqui já vem de fábrica na placa-mãe. Esse chip que já vem de fábrica da placa-mãe, ele é o chip de memória principal ROM. Ele não é a memória RAM. A memória RAM é aquela que a gente aprendeu. Esse aqui é outra memória principal, que no outro vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar para vocês, tá bom? No outro vídeo de hardware, eu vou explicar essa memória aqui para vocês. Mas por enquanto, a memória principal é dividida em duas, é dividida em principal RAM e principal ROM. A ROM é outro chip de memória que depois eu vou explicar. Mas nosso objetivo para responder a questão é falar da principal RAM. Vamos voltar lá. A questão da Fundação Carlos Chagas do TRE de São Paulo fala é um tipo de memória volátil. Então, é uma memória que depende de energia para manter os dados armazenados. Que dá suporte ao processador, ou seja, a CPU, na execução dos programas, na execução das instruções, na execução dos dados, na execução das tarefas. Só pode ser a resposta de letra C, memória RAM. Beleza, gente? Então, viram que essa questão da Fundação Carlos Chagas já é uma abertura para que você comece a estudar pesado para a prova do TRE de São Paulo, tá bom? Essa foi a nossa primeira questão comentada da série de questões gratuitas que vou disponibilizar no canal do Estúdio Aulas, no YouTube, e também no canal do Professor Léo Matos, meu canal pessoal, também no YouTube. Se você não se inscreveu no canal do Estúdio Aulas, inscreve no canal do Estúdio Aulas, entre lá no Estúdio Aulas, tá? E se você não se inscreveu no canal do Léo Matos, digite Léo Matos também no YouTube e também se inscreva. Vamos conferir mais, vamos lá. Conferindo algumas redes sociais que vocês podem entrar em contato, estão aqui, ó. YouTube Léo Matos, YouTube do Estúdio Aulas, aqui é meu Facebook, Professor Léo Matos, minha fanpage, e aqui é meu e-mail pessoal do Estúdio Aulas, na verdade, no e-mail pessoal não, no e-mail do Estúdio Aulas.com.br. Estamos também no Instagram, pode me procurar no Instagram, Professor Léo Matos, ou só Léo Matos, e também no Facebook, eu tenho os meus perfis pessoais, Léo Matos 1 e Léo Matos 2. Beleza, gente? Abraço, e até o nosso próximo vídeo de questões comentadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho